E é namoro ou amizade, é namoro ou amizade Você me beijando uma boca, mas outras e outras matam minha vontade MB Divulgações, o Moral da Bahia E toda hora o chato vem me perguntar Ah, o que que a gente tem que a gente só sabe iludir e enrolar O povo tá doidinho pra nos rotular Ah, então bora dar nome pra esse esquema Aviso que é problema A gente fica, fica sem se apegar Beija, beija, beija quem quiser beijar O nome acabei de inventar Pra quando alguns erros é leve me perguntar É namoro ou amizade? E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Tô sempre beijando uma boca, mas outras e outras matam minha vontade É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Todo dia rola um nove e cinco Mas toda, toda noite rola, rola um vale naide Um vale naide Natita CTS Conquistando o Brasil A gente fica, fica sem se apegar Beija, beija, beija quem quiser beijar O nome acabei de inventar Pra quando alguns erros é leve me perguntar É namoro ou amizade? 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 Tô sempre beijando uma boca, mas outras e outras matam minha vontade Ou é namoro ou amizade? 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 Mas toda noite rola um vale night É namoro ou amizade? É namorado ou amizade? É namorado ou amizade? Todo dia rola um nove mil Mas toda, toda noite rola, rola um vale night Um vale night Você prefere um love escondido Do que passar a noite com teu marido No seu lugar também corre o risco Quem é que aguenta esse malo, esse bico? Ele vive jogando o playstation Mas não joga sequer um beijo pra você Na mão o dia inteiro com o celular E eu contando as horas pra gente se ver Ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vira e dorme, ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vira e dorme, não fica com você Você prefere um love escondido Do que passar a noite com teu marido No seu lugar também corre o risco Quem é que aguenta esse malo, esse bico? Ele vive jogando o playstation Mas não joga sequer um beijo pra você Na mão o dia inteiro com o celular E eu contando as horas pra gente se ver Ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vira e dorme, ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vira e dorme, não fica com você Ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vira e dorme, ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão DVD Deita, vira e dorme, não fica com você Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Acho que vai dar treta O seu olhar tá de encontro ao meu Meu pobre coração Já sofreu bastante, mas não aprendeu Moramos frente a frente Jogando charme aí do seu portão A mão no cabelo Começou a provocação Mas você é linda É charmosa É tesão Não faz isso não Com meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Acho que vai dar treta O seu olhar tá de encontro ao meu Meu pobre coração Já sofreu bastante, mas não aprendeu Moramos frente a frente Jogando charme aí do seu portão A mão no cabelo Começou a provocação Mas você é linda É charmosa É tesão Não faz isso não Com meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olha assim não Você tá iludindo meu coração Eu sou pedreiro Minhas mãos são grossas Há muito tempo trabalho na obra Acordo cedo e trabalho duro Mais uma vez eu vejo ela passar Uma mulher que mora lá no bairro Possa granfina, filha de padrão Tá me olhando meio sorridente É muita areia pro meu caminhão Será que ela tá zoando a minha cara? Quando eu vejo ela, coração dispara Tá fora de trumo, minha emoção Ela é o tijolinho que falta na minha construção Tô apaixonado Tô pensando nela Tô pensando nela Imagine só O pedreiro e a cinderela Tô apaixonado Tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Uma noite vai ser pouco Eu sou pedreiro Eu sou pedreiro, minhas mãos são grossas Há muito tempo trabalho na obra Acordo cedo e trabalho duro Mais uma vez eu vejo ela passar Uma mulher que mora lá no bairro Possa granfina, filha de padrão Tá me olhando meio sorridente É muita areia pro meu caminhão Será que ela tá zoando a minha cara? Será que ela tá zoando a minha cara? Quando eu vejo ela, coração dispara Tá fora de trumo, minha emoção Ela é o tijolinho que falta na minha construção Tô apaixonado Tô pensando nela Imagine só O pedreiro e a cinderela Tô apaixonado Tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Tô apaixonado Tô pensando nela Imagine só Imagine só O pedreiro e a cinderela Tô apaixonado Tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Uma noite vai ser pouco Tô 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 Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Oh, velho e seus teclados Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que não sofre, mas tá sempre só Sempre só De tanto apanhar um dia, na saudade eu dou um nó Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Uh, 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 melhor sofrer amando que não ter amor Uh, 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 melhor sofrer amando que não ter amor Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que não sofre mas tá sempre só Sempre só De tanto apanhar um dia na saudade eu dou um nó Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor 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 Bora sim bora, bora bora É um passinho diferente Ela nem liga pro que o povo fala Essa aí tem personalidade Só anda de bota e nem ensaia Ela esbanja sensualidade Dança com todo mundo, não tá nem aí A danada quer só se divertir Vem provocando o compassinho debochado E deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Bora sim bora, bora bora Na tri da CTS é potencial Ela nem liga pro que o povo fala Essa aí tem personalidade Só anda de bota e nem ensaia Ela esbanja sensualidade Dança com todo mundo, não tá nem aí A danada quer só se divertir Vem provocando o compassinho debochado E deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Foi lá no piseiro que eu te conheci Olhando pra você Você olhando pra mim Numa noite perfeita Dividimos uma cerveja O clima rolando Te chamo pra dançar Falou no teu ouvido Vamos sair desse bar Então você me beija Foi amor a noite inteira Você escreveu no piseiro E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa Por favor me esqueça Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Foi lá no piseiro que eu te conheci Olhando pra você, você olhando pra mim Numa noite perfeita, dividimos uma cerveja O clima rolando, te chamo pra dançar Falo no teu ouvido, vamos sair desse bar Então você me beija, foi amor a noite inteira E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa, por favor me esqueça Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Porque você foi embora, porque você foi embora Vaqueiro também chora, vaqueiro também chora Eu nunca me humilhei assim Só pra ter alguém aqui perto de mim Gostar sozinho é ruim Se não for pra somar, então melhor sumir Se for pra sofrer, prefiro acabar Eu mereço muito mais do que você me dá Amor não se implora, amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora Amor não se implora, amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora 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 Se for pra sofrer, prefiro acabar Eu mereço muito mais do que você me dá Amor não se implora, amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora Vou me amar valendo ou vai embora Amor não se implora, amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora 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 Toda família tem um santo O santo aqui de casa sou eu Toma Esse papo que todo homem trai é mentira Toda família tem um santinho Eu sou o santo da família Eu nunca traí, não vou trair Pode tentar, que não vai conseguir Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo, menos eu, toda família tem santo, santo da família Fala aí, Sabira Cabral, quem é o santo aqui de casa? Epa, epa, a santa sou eu, hein? Esse papo que toda mulher trai é mentira Toda família tem uma santa, eu sou a santinha da família Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Todo mundo, menos eu, todo mundo, menos eu Toda família tem santo, é santo da família Todo mundo, menos eu, todo mundo, menos eu Toda família tem santo, é santo da família Todo mundo, menos eu, todo mundo, menos eu Toda família tem santo, é santo da família Todo mundo, menos eu, todo mundo, menos eu Toda família tem santo, é santo da família O trabalho tá bem, tá bem Família nem se fala, ai ai Meu time chegou na final Era pra eu tá sensacional Mas sem você, meu bem, meu bem Fica tudo sem graça, ai ai Nega, esquece essa briga de nada Neguinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada Sem você Nega, desfaz essa mala Hashtag fica em casa Eu posso ver o mundo, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você, minha nega Nega, nega Mas sem você, meu bem, meu bem Fica tudo sem graça, ai ai Nega, esquece essa briga de nada Neguinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada Sem você Nega, desfaz essa mala Hashtag fica em casa Eu posso ver o muço, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja Eu posso ver o muço, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você, minha nega Nega, nega Você conseguiu isso por essa Bahia Romere seus teclados Tá fazendo certinho Tá agindo legal Tirando da sua vida Esse amor cara de pau Já deletou o contato Já viu outras pessoas Mas o seu pensamento Ainda dá moral pra esse trouxa Mas eu tô aqui, meu bem Vou mostrar sentimento Vou Volta trabalho na sua cama Você vai esquecer dele Sem por cento Você tirou O beijo dele da sua boca Mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Não vai mais Você tirou O beijo dele da sua boca Mas não adiantou Mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Ai, ai, ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Não vai mais Não vai mais Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda Há quem não tem Eu te juro, meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda Há quem não tem Eu te juro, meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Se acreditar não é só você Alguma coisa está errada entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui Ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei Onde errei O que mais quero é me acertar com você E abraçar Ao meu amor Não vou resistir Se você se for Amanhã será Um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Alguma coisa está errada entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui E você aqui Ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei Onde errei O que mais quero é me acertar com você E abraçar Ao meu amor Não vou resistir Se você se for Amanhã será Um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis A luz das estrelas Não vou resistir Se você se for Amanhã será Um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar Ao meu amor Não vou resistir Se você se for Amanhã será Um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar Ao meu amor Não vou resistir Se você se for Amanhã será Um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é tudo que eu sempre quis Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Dos meus coroas Dos meus coroas que que eu vou falar Você é um dos coroas que eu sempre quis Você é um dos coroas que eu sempre quis Se a gente já tinha data marcada Se a gente já tinha data marcada Por que que eu sempre quis Por que que eu vou falar pra minha mãe Que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser Que a norinha não vai ser Por que que eu vou falar pra minha mãe Que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe Que que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser Norinha mais Oh, tem seus teclados Então de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Eu não devia Mas confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh, oh Esse marrento tá morrendo De saudade, amor De repente você mudou De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Oh, 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 oh Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Oh, 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 oh Eu não devia Mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh, 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 oh Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Oh, oh, oh Oh, oh Pelo e seus teclados Vaqueiro que é vaqueiro não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde ou de madrugada E quando chega em casa se arruma e sai com a mulher Vaqueiro que é vaqueiro sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaudir de pé Vaqueiro que é vaqueiro gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Vaqueiro que é vaqueiro sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro nunca tem medo de nada Monta em cavalo bravo e enfrenta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh 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 Chega o fim de semana, é aquele desmantelo Pega o meu fit uno, fui parar, fui no puteiro Chega o fim de semana, é aquele desmantelo Pega o meu fit uno, fui parar, fui no puteiro O pute tava lotado, aquela animação E a mulherada só batendo Bubu no paredão e o pute tava lotado Aquela animação e a mulherada só batendo Bubu no paredão Bate, bate, bate o bumbu no paredão Bate, 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 pra tremer o chão Bate, bate, bate o bumbu no paredão Bate, 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 soplou, tremer o chão Bate, bate, bate o bumbu no paredão Bate, 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 pra tremer o chão Bate, bate, bate o bumbu no paredão Bate, 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 soplou, tremer o chão Eu nunca me humilhei assim Só pra ter alguém aqui perto de mim Gostar sozinho é ruim Se não for pra somar, então melhor sumir Se for pra sofrer, preciso acabar Eu mereço muito mais do que você me dá Amor não se implora Amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora Amor não se implora Amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora 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 Se for pra sofrer, preciso acabar Eu mereço muito mais do que você me dá Amor não se implora Amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora Vou me amar valendo ou vai embora Amor não se implora Amor não se implora Amor não se implora Amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora Amor não se implora Toda família tem um santo O santo aqui de casa sou eu Toma! Esse papo que todo homem trai É mentira Toda família tem um santinho Sou o santo da família Eu nunca traí, não vou trair Pode tentar que não vai conseguir Eu nunca traí, não vou trair Pode tentar que não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo, santo da família eu Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santo, santo da família eu Fala aí Samira Cabral, quem é o santo aqui de casa? Epa, epa, a santa sou eu hein Esse papo que toda mulher trai é mentira Toda família tem uma santa, eu sou santinha da família Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santo, é santo da família eu Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santo, é santo da família eu Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santo, é santo da família eu Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santa, santa da família Nossa relação já fazia um tempo que não tava bem Me pediu um tempo e nesse meio tempo arrumou alguém Achou que desse jeito você ia me esquecer de vez Mas essa pessoa também tava te usando pra esquecer a ex Ela ligou e ele me encontrou até três Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou, agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou, tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou, agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Nossa relação já fazia um tempo que não tava bem Me pediu um tempo e nesse meio tempo arrumou alguém Achou que desse jeito você ia me esquecer de vez Mas essa pessoa também tava te usando pra esquecer a ex Ela ligou, ela ligou e ele me encontrou até três Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou, tu rodou, agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou, tu rodou, tu rodou Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou, agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Oh, tem os seus teclados Então de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia mais confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia mais confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Saudade, amor Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas, que é que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada Por que que eu vou falar pra minha mãe? Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe? Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas, que é que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada Por que que eu vou falar pra minha mãe? Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe? Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser Por que que eu vou falar pra minha mãe? Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe? Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus Esqueça que foi teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego Estava cego Eu nem conseguia ver Que você me usava Pra esquecer outra paixão Você só destruiu Meu coração Meu coração já não te ama mais Agora não dá mais Não vou voltar atrás Porque meu coração Porque meu coração já não te ama mais Porque meu coração já te esqueceu Meu coração Meu coração Meu coração Rode em seus teclados Meu coração Não vou mais perder meu coração Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego Estava cego Estava cego Eu nem conseguia ver Que você me usava Que você me usava Pra esquecer outra paixão Você só destruiu Meu coração Meu coração Meu coração Aguenta coração apaixonado Rode em seus teclados No nosso melhor momento Você pediu um tempo Pra esse adeus Não tava preparado Desamou Um jeito disfarçado Se me lembro bem Você tava decidida A não continuar Esse sorriso Eu conheço bem Foi o mesmo que usou Pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade Do meu jeito de fazer amor Tá me cercando Pra saber como eu estou Tô bem melhor Do que cê me deixou Tô bem melhor Do que cê me deixou Quem tá com saudade Do meu jeito de fazer amor Tá me cercando Pra saber como eu estou Tô bem melhor Do que cê me deixou Tô bem melhor Do que cê me deixou No nosso melhor momento cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado, desamou um jeito disfarçado Se me lembro bem, cê tava decidida não continuar Esse sorriso eu conheço bem, foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar, tá estambado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou E tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou E tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela, com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me vencer no cansaço e me erra Ai dele Se ele Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ele e te chamar de pai Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Romério e seus teclavos Toma, toma Acervonews.net A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela Com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me vencer no cansaço e me erra Ai dele Se ele Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ele e te chamar de pai Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece E aí, aonde a gente vai depois? Já tá na hora de cê assumir Vou colocar um fim nessa conversa Entre nós não vai ter amizade Se tudo acabar é só saudade Ou você assume ou cria coragem Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha veia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha veia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Mamãe morre de ciúmes, pega na mão e assume Ou cê vai de vez embora, ou vira ex, ou vira nora Ou me assume de vez, ou vai embora Robério e seus teclados Durante muito tempo, te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas, soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei, e pude entender Que é amor na verdade, o que eu sinto por você Vou me declarar, preciso abrir meu coração Vou te confessar, o que senti é bem mais que uma triste paixão Eu te amo, eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Com essa minha declaração de amor De amor Eu te amo, 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 eu te amo Me declarar, preciso abrir meu coração, vou te confessar que sempre sem ti é bem mais que uma triste paixão. Eu te amo, eu te quero e só espero de você compreensão, me declaro no meu desespero e sei que agora eu estou em suas mãos. Eu te amo, eu te quero e só espero de você compreensão, me declaro no meu desespero e sei que agora eu estou em suas mãos. Com essa minha declaração de amor, de amor. Tem coisas que é melhor deixar pra lá, pensando bem o certo em me lembrar. Já tenho outra, tomando conta da minha boca, essa sua aproximação pode parar. Te amar, eu não quero mais te amar, mas eu confesso. Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo? Sabe aquele teu olhar safado, carregado de desejo? Desacostumei mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo é nem lembrar Já tenho outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar Mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço 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 Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço 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 Desacostumei Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Alguma coisa está errada entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor espremeceu E você aqui, a um passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você Em abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Alguma coisa está errada entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor espremeceu E você aqui, a um passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você Em abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis A luz das estrelas ilumina o nosso amor Estão conspirando a nosso favor Me abraçar ao meu amor Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Oh, pegue os seus teclados Vaqueiro quer vaqueiro Não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde ou de madrugada E quando chega em casa Se arruma e sai com a mulher Vaqueiro quer vaqueiro Sabe o que é curtir a vida Dá pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado E a galera aplaudir de pé Vaqueiro quer vaqueiro Gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachessa, chapéu E bota no pé Vaqueiro quer vaqueiro Vive só de curtição Cavalgada, vaquejada E vaqueiro campeão Oh 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 Acervonews.net Vaqueiro que é vaqueiro sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro nunca tem medo de nada Monta em cavalo bravo e senta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro gosta mesmo de mulher Cavalo, cachaça e chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Hoje eu quero coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Quero a porta, abrir a janela e ver o sol Ouvir o canto do buchinol Pizar descalço na areia e girar Girar como um girassol Hoje eu quero um banho de chuva Hoje eu quero brincar lá na rua Em vez de reclamar, agradecer Isso não tem preço, pode crer Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Quero sonhar com um mundo justo sem maldade Praticar a generosidade Quero dar um abraço nos meus pais Coisas que o dinheiro não traz Quero amar e ser amada Na minha caminhada Isso não me custa nada Não te custa nada Não te custa nada Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje eu quero você do meu lado Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Hoje eu quero Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje eu quero você do meu lado Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje eu quero você do meu lado Hoje eu quero 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 Quebrada, pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, jogando, jogando rapidão